Olá pessoal, bem-vindos a mais um treino do sono na sala e hoje eu vim trazer um treino core para você bem rapidinho, com tudo que você tem direito. Então vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer é ajoelhada alternada. Se você for iniciante, joelho, joelho, sempre puxando pelo abdômen. Se você for um pouquinho mais avançado, a gente vai fazer joelho, chute lateral, sempre com a ajuda do abdômen, tanto para trazer o joelho, como para levantar a perna, ok? Eu quero que vocês sempre tenham presente essa musculatura aqui do core. Então vamos lá? Vamos preparar, hein? Quem puder, joelho, chute, joelho, chute, joelho, chute, joelho, dois, vamos fazer dez para cada lado. Chuta, joelho, três, joelho, chuta, joelho, quatro, joelho, chuta, joelho, cinco, joelho, chuta, joelho, seis, sempre presente. Chuta, 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 e mais uma. Chuta, ok, maravilha? Agora o que a gente vai fazer é no chão, braços esticados. Se você for iniciante, vai ficar paradinho aqui, com os ombros bem encaixadinhos lá embaixo, tá? Se você for iniciante, a gente vai fazer uma panturrilha, vai jogar o corpo um pouco para frente e para trás de dez a quinze repetições aqui comigo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Joelhos no chão, respira. Uh! Vamos sentar devagarzinho. Você vai achar aqueles ossinhos do cumbum no chão, os nossos isquios, ok? Uma vez que achou, se você for iniciante, mãozinha aqui atrás, levanta as duas pernas e sustenta. Só de você levantar as suas pernas, você já vai sentir o esforço do abdômen para carregar o peso das suas pernas. Se você for mais avançado, sem mão não, no chão, ok? Vamos lá? Só atuar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só mais cinco, quatro, três, dois, um. Respira. Vamos começar de novo, tá? Em pé, joelhada ou joelhada mais chute. Vamos lá? Joelho, chuta. Joelho, um. Joelho, chuta. Joelho, dois. Joelho, chuta. Joelho, três. Joelho, joelho, chuta. Joelho, quatro. Joelho, chuta. Joelho, cinco. Joelho, chuta. Joelho, seis. Joelho, chuta. Joelho, sete. Vamos lá? Chuta. Oito. Chuta. Nove. Chuta. E desce. Vamos para a prancha? Respira. Ajeita primeiro o seu corpo bem direitinho e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segura bem esse abdômen. Oito, nove, dez. Mantenha as costelas bem fechadinhas. Três, dois, um. Joelho no chão. Respira. Vem virando devagar. Isquios no chão. Acha os seus isquios no chão. Pensa sempre em crescer esse pescoço. Não corcunda a coluna atrás, ok? Só dá uma inclinadinha e segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ainda também já começou a pegar, mas não terminou esse treino. Vamos pegar um colchonete, uma toalha, um tapetinho de ovo, o que você tiver. Barriga para cima. Vamos posicionar de barriga para cima. Sempre lembrando de ajeitar bem direita a coluna no chão, tá? Vacia no chão. Com barriga, torácica no chão. Cervical e cabeça no chão. O tronco sempre muito alinhado, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é a flexão de tronco, ok? A gente vai insistir. Um, dois e descer, ok? A gente vai fazer quinze repetições aqui. Vamos entrar na cabeça e vem. Um, dois e desce. Um, dois, dois. Um, dois, três. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, mais uma e quinze. Agora a gente vai para a obrícola, tá? Axila em direção ao joelho oposto para um lado ou para o outro. Senão você pode tocar no joelho também alternadamente. A gente vai fazer quinze para cada lado aqui e vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, mais cinco para cada lado. Quatro, três, dois, um. Braço ao longo do corpo. Vamos tirar o quadril do chão e voltar ele devagarzinho. Importante a nossa volta, ok? Vamos concentrar bem nesse exercício. Prepare bem. Tirei, voltei devagar. Um, dois, três, quatro, pé em direção ao teto. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, mais três aqui. Tirei, treze, respira, quatorze e quinze. Vamos começar tudo de novo essa sequência aqui no chão e a gente fecha o nosso treino. Ok? Vamos lá. E vem. Um, dois. Um, dois, dois. Um, dois, três. Quatro. Insiste, dois. Cinco. Insiste, dois. Seis. Um, dois, sete, oito, nove, dez, onze. Concentra aqui que tá queimando. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Alternando e vem. Lado um. Lado dois. Lado três. Lado quatro. Cinco. Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Braços ao longo do corpo e vem. E volta devagar. Um, dois, três, quatro, cinco. Pente e despecarem. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Joga um pouquinho o peso pra um lado, troca o outro, respira. Troca o lado devagar. E é isso, gente. A gente terminou essa sequência de cortes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e inscreva-se agora. Não deixe de conferir todos os vídeos que eu tenho aqui de treinos super rápidos, simples. E o seu dentário pode fazer, o avançado pode fazer e melhor sem nenhum tratamento. Tá certo? Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau